E o peito tá doendo Esse é um menino só de porra E que choque não, cara DJ Amei a nova moda do aluno O DJ Dimes deixa novinha, maluco O forasteiro nos bailes, cara Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Pai droga, pai droga, eu botei no teu cu achando que era a tua chota Pai droga, pai droga, pai droga, eu botei no teu cu achando que era a tua chota Eu vou socar, socar, socar sua pepó Eu vou socar, socar, socar sua pepó Eu vou socar, 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 socar Da meia, da meia, da meia, da meia.... Obrigado.